A Ketley viu bem a movimentação da Marcela, ele dá um passe mais à frente para a Alexandra! Marcela está ali já, vendo o posicionamento da barreira, já está autorizado, partiu a Marcela, bateu, que golaço! Gol! Do Dom Pedro II! Bola já em jogo, vem a equipe do Dom Pedro, ali com a Marcela, pé da laxinha de categoria, trabalha a bola! Ali com o Alexandre, faz a evolução, Marcela contra três jogadores, colocou por baixo das pernas! Marcela trabalha a bola ali para a Ketley, passa por dois, tentou o passe, a bola vai sobrar para a Ketley de novo, então o segundo gol! Gol! Do Dom Pedro! Ketley, camisa número 12, faz o segundo da equipe do Dom Pedro! Em linha de fundo! Agora quem está no gol é a Rafaela, camisa número 12 da equipe do Tiradentes! Aí ela com a bola! Deixou passar, mas sobra aí, olha o gol! 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 Alexandre, é a do Dom Pedro II! Vai chegar a Marcela, sempre dando combate, dando segurança para a equipe do Dom Pedro, e pega a bola na boa para a Ketley, lá pelo lado esquerdo, bateu, gol! Gol! Ketley! Ketley! Faz o quarto gol da equipe do Dom Pedro! Olha aí, a senhora Fernanda! Olha a Ketley, vai carregando quem sabe mais o gol! Olha a Ketley! Gol! Gol! E o Dom Pedro! Um é bom, dois é melhor, e três! É o hashtrick da Ketley no jogo! A Cristina está jogando com a Evelyn, balança o corpo, faz um bom drible para cima da Alexandra, Evelyn faz o chute cruzado, a bola passou pela Fernanda, que não conseguiu alcançar a bola. A bola saiu pela linha de fundo, poste de bola ali para a goleira, Daphne, sai jogando. E no momento que encerra a partida aqui no ginásio do Si! Tem vitória na equipe do Dom Pedro II, tem bastante comemoração! Cinco para a equipe do Dom Pedro, zero para a equipe do Tiradentes, os gols da equipe do Pedro foram marcados pela Marcela, um laço de falta!